olá meus queridos minhas queridas meus amigos bem-vindos ao nosso canal mais uma vez aqui no delícias e dicas da céu uma receitinha gostosinha pra vocês hoje gente nós vamos fazer o sunamuno em aquele ó pepininho japonês no agridoce que é uma delícia gente então vamos lá que nós vamos precisar nós vamos precisar de duas colheres de açúcar bem cheia duas colheres de vinagre de arroz duas colheres de dois colheres de molho show aí o que a gente faz ó a gente dá uma misturada e bota no fogo até derreter o açúcar tá só até derreter o açúcar enquanto isso gente nós vamos nós vamos cortar o pepino o pepino pode ser cortado nessa parte aqui ó do cortador sendo que eu não consegui então eu vou aqui mesmo mas tem que ser muito fininho assim ó tá vendo ó bem fininho mesmo vai cortando assim ó bem fininho ó ó tá vendo aí agora ó ó o nosso molho já derreteu todo o açúcar aqui ó tá vendo ó vocês estão vendo ó o molho derreteu agora ele vai esfriar tá e eu vou cortar o pepino cortei tudinho tá vendo ó cortei na faca mesmo mas tá muito fininho tá vendo muito legal agora vamos colocar uma colher assim ó bem cheia o de sal misturar e deixar aqui uns 15 minutos para desidratar tá já passaram 15 minutos e olha como criou caldo tá vendo ó o caldo como criou o alho desidratou o pepino aí agora a gente faz o que a gente coloca no escorredor e lava pra sair o sal tá vendo ó lava bem pra sair o sal olha e vamos colocar aqui na travessa direitinho e colocar o nosso molho agridoce deixa escorrer bem o pepino tá gente é sino mono o nome dessa receita eu adoro gente leva gergelim preto tá gergelim aquela sementinha preta mas eu não tenho não pra botar no meu mas na descrição da receita vai estar lá ó o nosso molho ó tá vendo esfriou tá frio frio aí agora a gente joga assim por cima ó e pronto e pronto viu que facinha receita deliciosa agora é só comer olha aqui gente que delícia viu aí tem o gergelim preto coloca o gergelim aqui por cima tá gostou da receita meus amores em amigos gostou deixa o like 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 bastante like se não é inscrito se inscreva no nosso canal compartilha bastante aí com os amigos nas suas redes sociais ativo sininho e estaremos de volta com outras delícias para vocês em breve desde meus amores até vocês Vamos lá.